Como criar sua lista de e-mail usando os comentários do Facebook? O meu nome é Augusto Viante. Eu estou aqui para passar uma dica top, mas top mesmo, muito boa mesmo. Essa dica foi criada, essa estratégia foi criada pelo Conrado Adolfo. Estou deixando bem claro, essa técnica não foi criada por mim, foi criada pelo Conrado Adolfo e ela ainda está sem nome. Logo ele vai dar algum nome para batizar essa técnica. O que consiste essa técnica? Você tem o seu produto, seu curso e provavelmente você participe de alguns grupos do Facebook. Nesse grupo, o que você vai fazer? Você vai colocar um post lá que vai informar que você está desenvolvendo um material, um e-book ou um vídeo sendo digamos que o seu ramo seja emagrecimento. Você vai postar lá que você está desenvolvendo uma nova metodologia e gostaria que antes de lançar no mercado, você vai fazer uma pesquisa e você vai dar esse vídeo ou esse e-book para as pessoas que deixarem o e-mail delas no comentário embaixo do seu post. Ali embaixo, escreva um título bacana, uma headline legal, um texto bacana que as pessoas deixam o e-mail delas ali no comentário. E diz que você vai mandar para o e-mail delas esse material logo depois que elas escreverem o e-mail ali. Aí você pergunta, mas eu vou ter que copiar e colar cada e-mail do comentário no meu sistema de envio de e-mail? Não. A sacada está aqui. Agora que é a sacada. Existe um sistema na internet chamado Lead Lovers Machine. O Lead Lovers Machine que vai captar esses e-mails do seu post. E esses e-mails são quentes, são leads quentes, são pessoas que estão interessadas no assunto e que possivelmente irão comprar de você, irão comprar de sua solução. Como que o Lead Lovers Machine faz isso? Você cria a sua máquina de vendas lá dentro do Lead Lovers Machine e lá dentro dessa máquina você pega o permanente link desse post. Para pegar esse permanente link, você clica no horário do post. Aí ali você consegue pegar esse link e você cola esse link lá dentro da máquina e o Lead Lovers já gera uma lista de pessoas, de e-mails dentro da máquina. Isso é muito legal, mas é muito legal mesmo. Você cria uma lista quente, uma lista de pessoas muito boa. E como são leads quentes, possivelmente a sua taxa de conversão será muito alta. Mas isso só é possível com a Lead Lovers Machine. Não existe nenhum outro sistema no mercado que faça isso. Essa é a técnica para gerar uma lista de e-mails usando os comentários do post do Facebook. Essa técnica e outras estão disponíveis no WeLapse. É uma área de membros de assinatura que o Conrado Adolfo lançou para onde ele disponibiliza essas técnicas e outras. E muitas outras sobre o marketing digital, sobre empreendedorismo, sobre como conversar com o público X, com o público Y. E de lançamento, a primeira mensalidade é de R$1,00. R$1,00. O que você faz com R$1,00 hoje? Você não consegue comprar nenhum Trident. Nenhum Trident custa R$1,00 hoje. Então, se você se interessou por essas duas ferramentas, eu vou deixar o link delas aqui embaixo. E você pode clicar ali e saber mais sobre essas ferramentas. E essa foi a dica de hoje. Deixando claro, essa dica não é minha. Foi criada, essa técnica foi criada pelo Conrado Adolfo e logo ele colocará o nome dela. E não esqueça, se você gostou desse vídeo também, clique em curtir. e também assine o nosso canal na internet para receber outras dicas como esta. Abraços. Até mais.